e dá licença aqui tudo bem posso entrar aqui não velho tá vindo ali essa onda de calor que tá não tô aguentando irmão você tá calor não não nossa tô com calorzão do caramba velho vou até tirar um pouco aqui você não quer entrar nessa onda comigo não de calor velho não você tá louco não vamos lá velho tirar aqui a roupa tirar aqui que o bagulho tá louco velho tá calor calor pra caraca velho você não quer me abanar um pouquinho velho dá uma abanadinha aí vai e abanada aqui mas só pra eu aí pera aí mano aí mano calma aí velho tô com calor pô tô com calor e aí sangue tranquilo amor tranquilão a versão do caraca velho olha aí ó mas nem essa sombra aqui tá dando conta mano acho que não pega nada aqui não né ficar sem camisa aqui de boa é praça né velho praça é praça suave calorzaço mesmo velho eu tô de samba canção não pega nada né fica de sambinha aqui calorzão velho meu irmão tem como você dar uma abanada aí velho você é louco tô com calor pô dá essa força aí você entra lá ó pera aí mano tô pedindo uma força para você velho você que tá chafando você que tá chafando tô chafando o que mano pera aí velho eu calmo mano pera aí velho a seconda tá 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 Obrigado.